Fala, concurseiro é concurseiro! Nesse vídeo, você vai aprender o que as bancas examinadoras cobram a respeito de proposições lógicas. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos, e o meu propósito é te mostrar que você é 100% capaz de acertar 90% ou mais das questões de raciocínio lógico. E nesse vídeo aqui, nós vamos ver a parte introdutória do raciocínio lógico, onde as bancas examinadoras perguntam qual daquelas frases que estão listadas no enunciado vai ser uma proposição lógica e qual não vai ser proposição lógica. Como é que a gente identifica isso? Então, vem comigo aqui para a tela, porque nós vamos trazer agora alguns conceitos aqui. Primeira coisa que você tem que saber. Proposição lógica é toda aquela expressão, toda aquela sentença, aquela frase que tem um valor lógico. Seja ele verdadeiro, seja ele falso. Tudo bem? Agora, existem expressões, existem frases que não vão ser proposições lógicas. Por quê? Porque não faz sentido a gente dizer que o que está escrito ali é verdadeiro ou é falso. Ou não faz sentido, ou aquilo que está escrito não tem um valor lógico. Vamos ver que lista, que situações são essas? Então, vem comigo aqui. Ó, primeira situação. As sentenças exclamativas. Sempre que eu tiver uma sentença, uma frase exclamativa, não vai ser proposição lógica. Porque proposição lógica é tudo aquilo que vai ser ou verdadeiro ou falso. Aí, imagina, eu estou andando na rua com você, você está do meu lado. Eu vou e tropeço. Aí eu falo, caraca! Não falo palavrão. Caraca! Eu falo, caraca! Faz sentido você olhar para mim e falar assim, isso é verdadeiro? Isso é falso? Faz sentido? Não faz. Por isso que expressões, sentenças exclamativas, expressões exclamativas, não vai ser proposição lógica. Tá bom? Qual é a outra situação que não vai ser proposição lógica? Sentença interrogativa. Eu chego para você e pergunto, qual o seu nome? Faz sentido você dizer, isso é falso? Isso é verdadeiro? Faz sentido? Não faz. Por isso que sentença interrogativa não vai ser proposição lógica. Tá bom? Outro exemplo. Outra situação que não é proposição lógica. Sentença no imperativo. O seu chefe chega para você e fala assim, abra a porta. Faz sentido você olhar para o chefe e falar assim, isso é verdadeiro? Isso é falso? Não faz sentido. Ou você cumpre aquela ordem dele, ou você não cumpre. Agora, verdadeiro ou falso, não tem lógica você dizer numa expressão, numa sentença imperativa. Tudo bem? Beleza! E a quarta, sentença aberta. Faz sentido eu chegar para você aqui agora e falar assim, ó, ele foi presidente do Brasil. Aí você fala, ele quem? De quem você está falando? Você está falando do presidente do Brasil na década de 60? Na década de 50? Presidente do Brasil hoje? Presidente do Brasil há 10 anos atrás? Então, eu preciso trazer todas as informações para que a gente consiga dizer se é verdadeiro ou falso. E uma sentença aberta é quando falta essa informação. Então, aqui. Ele foi o melhor jogador daquele ano. Ele quem? Jogador de quê? De qual ano? Está faltando informação. Então, é uma sentença aberta. Não vai ser proposição. Aqui. X mais 6 igual a 10. Felipe, eu passo 6 para o outro lado. 10 menos 6 dá 4. Então, o X é 4. Ok. O X é 4 para tornar isso aqui verdadeiro. Só que o X, ele está ali ocultando uma informação. Se ele for 4, aquilo ali é verdadeiro. Porque 4 mais 6 é 10. Mas se ele não for 4, aquilo ali não é. Aquilo vai ser falso. Então, como eu não sei o valor do X, eu posso descobrir para tornar aquilo verdadeiro. Agora, o X, ele está escondendo um número. Como eu não sei que número é esse, então é uma sentença aberta. Então, esses aqui são os 4 principais casos que costumam aparecer em prova, aonde, se no enunciado aparecer uma situação dessa, você diz que não é proposição. Vamos ver na prática? Olha só. Vem comigo. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença soldado compra suas obrigações. É uma proposição simples. Opa, soldado cumpra suas obrigações. Isso aqui está no imperativo. Se está no imperativo, não é uma proposição. O item está errado. Ah, Felipe, o que é proposição simples? Numa outra aula, você vai ver comigo o que é proposição simples, o que é proposição composta. Agora, aquela lista que eu te dei, não vai ser proposição de nenhum tipo. Então, é uma proposição, já está errado. Não importa se ele falou simples, se ele falou composta, é uma proposição, está errado. Porque imperativo não vai ser proposição. O item está errado. Questãozinha que caiu na banca SESP, que é a banca mais temida em concurso público pela maioria dos concurseiros. O item está errado.